O DENIÃO Hoje vem o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Serginho do Posto. Esse é um momento importante para que todos nós, curitibanos e paranaenses, precisa prestar atenção no que acontece aqui no nosso legislativo. A polêmica envolve a quantidade de dinheiro que tem que sair das contas do município de Curitiba para ir para a Câmara Municipal. Na real, a Câmara recebe mais do que gasta. E agora está numa discussão de qual deve ser o tamanho do orçamento para 2019. Presidente Serginho do Posto, muito obrigado pela presença. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Quanto que a Câmara de Vereadores vai gastar de previsão para o ano que vem? A previsão orçamentária é 125 milhões. Nós entendemos que não serão gastos todos esse valor. Esse valor não será gasto na totalidade. O que nós fizemos foi um planejamento orçamentário em que a previsão orçamentária era 153 milhões. Nós estamos baixando para 128, retendo esse dinheiro no caixa da Prefeitura para que ela faça um investimento eficaz e os interesses da sociedade no dia a dia da cidade, serviços públicos possam ser aplicados. Essa é a intenção. Acredito que esse valor de 125 milhões, a próxima mesa, também não fará todo o gasto, todo o uso desse montante. Agora, por que... Explique para o telespectador, presidente, por que um tema como esse gera polêmica? Porque se não vai gastar o dinheiro, por que tanta discussão entre os vereadores para que... Qual é a quantidade de dinheiro que vem? Na verdade, nós precisamos colocar de forma muito responsável esse tema, porque até 2016, a Câmara Municipal existia um fundo, se ela não utilizasse esse valor, o que sobrava, vamos dizer assim, essa devolução, ela ficava num fundo para construir um prédio novo. Em 2016, foram devolvidos aproximadamente 56 milhões aos cofres da Prefeitura. E a partir de 2017, essa nova legislatura revogou uma lei que obrigava a Prefeitura a construir um novo prédio, em torno de 50, 60 milhões. A partir daí, nós começamos a fazer a devolução. Então, no ano passado, nós devolvemos aproximadamente 43 milhões durante o exercício orçamentário. Então, nós fizemos duas devoluções no ano passado, 43 milhões, e depois, mais a sobra de 33, chegando em torno de 78 milhões e 70... Que é muito dinheiro, né? Este ano, nós fizemos o primeiro repasse, no primeiro semestre, de 20 milhões. E quando nós fomos fazer agora o segundo repasse, que seria o estimado não gasto, não aplicado, nós fomos surpreendidos por um instrumento normativo do Tribunal de Contas, um acordo, um 1486 deste ano, que diz que as câmaras não poderão repassar durante o exercício. Entendendo que esse repasse não pode ser feito durante o exercício, fizemos um planejamento e entendemos que poderiam ficar retidos, poderão ficar retidos 28 milhões. E também, ao longo do orçamento, se houver sobra, esse recurso poderá ser repassado somente em dezembro. Entendemos que a Câmara Municipal não é uma instituição financeira. Nós não temos que ter rendimentos de correção monetária... E essa matéria, o senhor acha que vai passar? Nós estamos em discussão. Perdemos... A Comissão Executiva propôs 28 milhões em uma subemenda, não foi votada, ela foi rejeitada, e agora tem uma subemenda de 14 milhões e a proposta original de 28 milhões, que será discutida em plenário. A sociedade, ela está na bronca com os políticos. Cada vez que aparece notícia de política, de gasto de dinheiro, a sociedade já fica brava com isso. O senhor está deixando agora a presidência da Câmara e tentou fazer uma gestão de economia dos gastos públicos. E agora, na reta final, a aprovação de um projeto para extinguir cargos que não são mais necessários na Câmara. O senhor vai conseguir aprovar o projeto de cortar gastos e cargos agora nessa reta final, ou a gente vai ter que carregar esses cargos para frente, presidente? Eu espero que sim. É importante dizer que nós fizemos a mesa diretiva e a mesa executiva, a nossa comissão executiva, que é composta por este presidente, pelo vereador Mauro Inácio e o vereador Bruno Pessuti, que nós que somos os responsáveis pela administração, nós fizemos um planejamento orçamentário. O que esse planejamento consiste? Primeiro, um controle rigoroso nos gastos, utilizando a nossa controladoria, utilizando toda a diretoria financeira e fizemos uma revisão com 68 contratos. Então, nós temos 68 contratos que foram revisados e baixamos os valores, contratos com terceirizados. Esta foi um foco na economicidade que a gente teve como objetivo. Conseguimos baixar muitos dos custos da Câmara e o custeio do dia a dia da Câmara. O segundo ponto que você diz em relação à extinção de cargos é que a estrutura funcional da Câmara precisa passar por uma reforma. Não é possível você manter algumas carreiras, que no passado era a formação deste modelo, para um modelo novo, que é hoje a sociedade vive. Por exemplo, que cargos são esses? Nós estamos tentando extinguir o cargo de motorista, o cargo de telefonista, cargos de auxiliares administrativos e também o cargo de médico que existia na Câmara. Com a aposentadoria dos médicos, nós não repomos essas carreiras. Então, deve ir até sexta-feira da semana que vem o debate na Câmara de Vereadores, né, presidente? Nós teremos a próxima semana. Muito bem. Vereador Serginho do Posto, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez no Oito em Ponto da RIC TV. Eu que agradeço o convite, um bom dia a todos, um excelente Natal e um bom ano a todos vocês.